Olá Marina, trazendo as principais informações da segurança pública, inicialmente destacando o trabalho desenvolvido por parte do Corpo de Bombeiros, que atendeu a um incêndio em um exaustor de uma indústria moveleira, na tarde desta terça-feira, dia 28, por volta das 5 horas da tarde, quando aconteceu o chamado lá no bairro Industrial 3. O Corpo de Bombeiros deslocou dois caminhões e efetou o trabalho de mais de uma hora para conter o avanço das chamas. Conforme o registro do Corpo de Bombeiros, houve danos de grande monta no exaustor e também no depósito de maravalha da empresa. Ninguém ficou ferido neste atendimento. Duas pessoas se feriram em um acidente de trânsito na Avenida Presidente Vargas, no bairro São Sebastião, por volta das 3 e meia da tarde desta terça-feira, dia 28, quando um veículo desgovernado acabou batendo e invadindo uma residência. O condutor de 61 anos de idade perdeu o controle do veículo e chocou-se na parede da casa de madeira, quebrando a parede e invadindo a residência. Uma jovem de 17 anos de idade que estava na casa acabou sendo atingida pelos destroços. Corpo de Bombeiros, SAMU, Brigada Militar atenderam até a ocorrência neste local, com diversas escoriações e ferimentos, além de uma suspeita de fratura na perna. A jovem foi imobilizada pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, foi retirada da residência e encaminhada pelo SAMU até o atendimento médico no Hospital São Paulo. O condutor do veículo também foi imobilizado e também foi retirado pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda de uma maca do interior do veículo, sendo socorrido e encaminhado até o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. O condutor do veículo não apresentava lesões aparentes, mas também foi levado até o atendimento médico no Hospital São Paulo. Comando Regional de Polícia Ostensiva da região Planalto, CRPO Planalto, realizou na terça-feira um evento alusivo aos 186 anos da Brigada Militar. O evento aconteceu no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo, a UPF, em Passo Fundo, e contou com mostra operacional de todas as unidades que atuam em Passo Fundo e também em toda a região. Entre elas, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, que também abrange o 4º Grupo Ambiental da cidade de Lagoa Vermelha. Os policiais de Lagoa Vermelha estiveram presentes neste evento. O homem é encontrado morto dentro de buraco de tatu em Siríaco. O corpo de um homem foi localizado na madrugada de terça-feira, dia 28, na localidade de Linha Pessegueiro, no interior de Siríaco. A vítima de 22 anos de idade não teve o nome divulgado. O homem estava com o corpo parcialmente enterrado em um buraco de tatu. Conforme a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de que a vítima estaria caçando tatu quando aconteceu o fato, quando houve um incidente. Pela disposição do corpo, ele teria ficado preso no buraco. Inicialmente, o caso está sendo tratado pela polícia como um acidente. E para finalizar as informações de hoje, um homem de 54 anos de idade foi encontrado morto em uma propriedade localizada na zona rural do município de Gentil. O caso foi registrado no final da tarde, terça-feira, dia 28, na comunidade de São Valentim. A Brigada Militar foi acionada para averiguar um corpo que estaria caído nas proximidades de um galpão. Quando chegou ao local, os policiais encontraram Zilmar Salvático, já sem vida. Conforme a polícia, o homem estaria fazendo a carneação de um suíno, quando acidentalmente teria atingido a própria perna. O corte teria atingido uma artéria, causando o óbito. O local passou por levantamento pericial. Destaques da Segurança Pública para hoje por aqui. A gente volta amanhã com outras informações deste espaço. Até lá.